Vou gravar essa aqui já, o bagulho vai ficar pequeno agora, tô confiante. Gringo burro, gringo burro. Não é casinha não, hein, não é casinha não. Olha o choro, olha o choro. O choro é livre, hein. Caraca, Central City agora tocar o terror, hein, velho. Central City depois de dois séculos. Nossa, tem muita gente vindo aqui, viu, Lucão? Você vai cair no mesmo apartamento, né? Isso, no prédio do meio, velho. Ih, já tem nego lá, hein, velho. Tem, 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 tem. Eu vou chegar atrasado, Iaco, não sei se eu chego lá não, mano. Ó, será que eu ainda sei balangar o paraquedas? Eu vou cair no prédio do meio, mas não vou cair em cima, não. Vou cair embaixo dele, velho. Tá, então caindo da direita aqui, hein, pra mim, de cima pra baixo. Já estão com arma, já estão dando tiro. Já. Não achei nem. Peraí, peraí, peraí. Pistola. Nossa, minha sensibilidade tá uma beleza. Não achei nada, Lucão. Nada, nada, nada. Só tô de pistola, mano. Pistola e flashbang. Nossa, não tem nada nesse prédio meu, velho. Sapato. Caraca. Caraca, nesse prédio meu não tem nada também. Nada de nada, velho. Achei uma 12. Achei uma 12. Achei uma 12. Tem uma Uzi. Mochila 3. Achei uma 12. Nossa, meu prédio aqui tá. Caraca, o LUT de central sítio mudou, velho. Deve ter mudado, que tá só o cupo aqui. Caraca, mano. Olha aí, eu não tenho nada aqui, velho. Nossa, achei um M4. Milagre. Não, no meu prédio não tinha nada, velho. Tem uma Uzi aqui, eu não vou nem pegar. Vou pro outro prédio lá do canto, tá, mano? Eu tô com o X4 aqui. Opa, tem um cara aqui comigo. Ah, é você. É, eu, eu, eu. Achei, achei a K. Ah, você quer trocar? Eu fico com essa K, você fica com a... Ah, eu tô de boa. Eu tô de boa agora, velho. Lança granada, mano. Olha aí, isso. Então, os caras... Os caras tá com medo, tá? Tá tudo escondendo. Os caras tão nos prédios da frente aí, pô. Ó, tá trocando. Até hoje tem esse bugzinho da pistola. Se você pegar a pistola, olha aí. Nossa, eu tô sem capa, Lucão. Agora eu vou viver. Sério, velho. Nossa. ATK baguncinha. Nossa senhora. Nossa, baguncinha, velho. Mano, baguncinha, Lucão, baguncinha. Ó, já tô vendo ali. O moleque tá dando cheiro aqui. Vou tentar fazer um bug jump aqui que eu fazia antes, hein. Eu também fazia antes aqui. Pulei, pulei. Já acertei, já acertei, é. Também acertei o bagulho. Vão chegando esses caras. Ó, ó. Tô chegando, Yaku. Tô contigo, velho. Se você ver os caras, só fala a direção, mano. Na real, velho, que... Que tinha o cara no preto da frente aqui, mas... Estão do outro lado. Estão do outro lado. Então. Cuidado com a frente aqui. É, então. Esses caras daqui, ó. Esses... Minha sensibilidade tá muito alta. Opa. Tô lá pro fundo. Tretando. Bora, bora, bora avançando. Bora, bora. Eita, caí de cima do prédio. Opa, iluteou aqui essa casa, velho. Melhor não. A sensibilidade do cacatista é muito alta. Não vejo, velho. Não vejo. Ou, os caras... Abandonou. Não, vai lá pro fundo. Eu vou ter que fazer uma volta aqui. É. Também acho. Dá uma flanqueada brava. Acho que eu vi uma cabeça ali. Estão escutando. Passa aqui comigo. Nessa casa aqui da frente. Aqui, ó. Pera. Se tiver a munição... Essa pequenininha aí. Pronto. Boa. Não fiz a casinha não. K3 derreti ele. Só vou pegar a munição de sniper. Cuidado com esse bagulho aqui. Explode, tá? Essa gasolina agora explode. É. Quer pegar alguma coisa aqui do loot dele? Você tá em sniper já? Tem não. Pega aqui, ó. Tem bala, tem bala, tem bala? Tem não. É tua, velho. Tem presente, hein? Aham. Eu vou deixar minha baguncinha. Você quer ela? Acho que eu vou jogar de baguncinha, né? Não, velho. Você que sabe, mano. Vai pegar a M24 não, velho? Eu peguei. Ah, tá. Tô de QBU. QBU raiz, hein? De pistola. QBU raiz demais, Iaco. Esse aí morreu direto ou ele... Esse aqui morreu direto. Ó. Tira na frente. Bora, 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 bora. Já tô ruxando, já, mano. Tô no sangue e no zóio. Eu também tô nessa, velho. Tô contigo. Só não tô vendo os caras. Tu vê. Aqui, trocando. Para, para, para. O bagulho tá hardcore aqui, ó. Ó, abriu porta aí. Abriu porta nas nossas costas. Escutou? Você, né? Você. Ele foi e eu, pô. Cadê você? Fui aqui do lado. Cuidado com a costinha aí, pô. Tem cara... Eu acho que eles vão estar nesse prédio aqui, velho. Aqui, ó. Passa comigo aqui, ó. Nessa casa aqui, ó. Pulou. Boa, caramba, velho. Vou pegar essa AK aqui. Agora já era. A AK? Cadê a AK? Cuidado, cuidado, Lucão. Oh, mandaram granada aqui. Joguei minhas munições tudo aí, Lucão. Ó, cuidado. Vamos sair daqui. Mandaram, mandaram granada de extração aí. Ah, granada de veneno, fi. Vai nessa que é a distração, velho. Ó, três morreu. Epa. Ah, tô vendo, tô vendo. Morreu. Morreu, morreu, morreu com carinho. Tem outro? É, é, tem outro. É, ele tá aí, ó. Ele tá do outro lado aqui do prédio. Quer dizer, do outro lado da rua, tá? Ele pegou o cara pelas costas, não foi? Não, pô, acho que... Ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui no prédio. Tem gente aqui, parece. Não, não. Quer ganhar esse prédio grandão aí pra nós? Já ganhei, já ganhei. Tô vendo o cara, tô vendo o cara. Tá aqui, ó, na frente, ó. Na frente aqui dessa casa de dois andar. Vamos pegar pela esquerda, atravessando. Ó o outro lá no prédio, tem outro lá no prédio, tá? Vou pegar ele aqui, vou pegar ele aqui. Cê vai atravessar a rua? Deitou não. Tá minha DAS, tá minha DAS aqui comigo. Minha DAS aqui na frente. Atrás das caixas, Lucano. Atrás das caixas ali, ó lá. Nossa, errei. Correu, 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 correu. Vou pegar ele, deixa eu fingir não. Senhor, tá nos pré-jumps, velho. Tomei bala. Tô vendo. Deitei. Boa. Ó o outro aqui. Ó o outro. Vai entrar aqui. Tatei. Caralho, você tá bravo demais, pô. Não tá sobrando nenhuma killzinha pra mim, velho. Ele acabou? Não sei, não. Não sei, Yaco. God demais, hein, velho. Sem capa, mano. Eu tava sem capa o tempo todo. Aham. Caraca, fi. Show. AK-47 tá bolada, viu. Show de bola, Yaco. Parabéns, velho. Foi linda essa ruchada agora, mano. Cê sabe que que é isso, né, Lucão? Por que que eu tô jogando desse jeito, né? Por quê? Campeonato criativo fez eu ficar mais atento no posicionamento. Aham. Eu fiquei mais alerta. Aham. Por isso que você viu eu dando as calma pra você. Aham. Fiquei mais alerta, velho. Acho que acabou, Lucão. Acabou, limpou. Acabou, acabou. Acabou sim, acabou sim. Pode lutear aí de boa aí. Cê tá gravando, né? Tô, tô. Cê acha que eu vou postar ela inteira, tá? Cê acha que eu vou postar ela inteira, tá? Então vai. Fiquei mais vai ganhar, mano. Vamos, vamos ganhar sim. Vamos achar... Ufa. Tem um carro ali, cê viu, na direita, né? Tem uns loot ali, ó. Que que é aquilo? No 120, tá vendo? É, loot de gente morta, velho. Tem gente aqui, tem gente aqui. Cuidado, hein? Ó o drop, ó o cara lá no drop, ó, não é não? É, carro no drop. Carro no drop, deve ter alguém ali. Boa, boa, boa. Parou. Ó, passa aqui, passa aqui. O cara aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Passou. Não, parceiro. Caraca. Passa amanhã. Derretiu o K3 dele, pode olhar aí. Derreteu mesmo, velho. Não, tá full vida, velho. Ué, eu acertei no peito então? Né, foi no colete, foi no colete, mano. Ué. Luton, acho que tá aqui no drop não. Eita. Caraca. O cara tava muito bom de loot, Jaco. Esse que você matou aqui. Caramba, derretiu o cara da Patricia, hein. Nossa, ele matou geral aqui, velho. Olha aqui o tanto de loot, Jaco. É, mas morreu pra mim. Nossa, velho. Tem munição de 556 aqui e a bagaceira toda, velho. Infelizmente. Morreu pro pai. Morreu. Já era, né, velho. É, x8 aqui, ó. Não, peguei, peguei. Já tô de x8 já, velho. Mandeirão. Os drops, será que tem alguma coisa aí, ou não? Eu acho que não, velho. Não faria muito sentido, não. Tem dois drops aqui, velho. Não tem nada aqui, velho. Vamos pegar esse carro aqui. Tá com o pneu furado esse carro aqui. Droga, hein. Você não vai vir nele não, velho? Vamos. Vamos ele nele mesmo, que vem furado. Só pra pegar safe, só pra pegar safe ali, ó. Aqui quem é meio aberto é perigoso. Cifador, eu já mandei esses meninos tudo pro log, já. Se você quer pegar... Ih. Ah. Ah, bora. A pé mesmo, meu. Opa. Ih. Nossa, olha a renderização da árvore. Parecia uma cabeça de player. Hihi. Ali naquelas casas ali, certeza que vai ter gente, velho. Tá muito chamativo essas casas aqui, Iaco. Vamos tentar pegar elas pra nós. Ó, carro vindo, carro vindo pra cá, velho. É. Deixa eu ver. Entrou nas casas ainda, não entrou? Ó, tá vindo, Lucão. Tá vindo, tá vindo. Parou, parou aqui, parou aqui, Iaco. Parou aqui. Parou aqui. Eu tenho uma granada tóxica aqui que eu me que puxo ela. Deixa eu achar esses caras, mano. Vou cozinhar aqui. Tô vendo já. Ai. Tomei esse tirão, velho. Segura essa granada, velho. Tô vendo, tá na varandinha, tá na varandinha. Tá. Nossa, eu não tô sabendo mandar granada, não. Nossa, você jogou o veneno em mim, velho. Me acertou, velho. É veneno isso aí? É. Não, não, não era veneno, não. Esse aí não fui eu, não. Ah, ele que mandou. Me curei, Iaco. Vou mandar uma granada de veneno nele agora ali. Qual que é, gente? A granada de veneno não carrega. Tá indo ali. Tô vendo. Nossa, ele conseguiu pular e eu pirei tudo aqui. Tá bom. Nossa, dei capa nele. Tô meado, Lucão. Eu não vejo, velho. Tô meado. Fodindo agora. Joguei a guy lá, hein, velho. Mandei fumaça nele lá. Agora vai ter que sair. Deitei, matei. Boa. Como assim, velho? Ganhamos. Tchau, tchau.